Chegou aquele momento nada tranquilo e nem um pouco favorável. A DR vai ser entre quatro casais. Débora e Bruno, Marce e Rod, Mari e Matheus ou Mirella e Jugner. Quem você quer que continue no jogo? Olha o sinal de alerta piscando! Tem eliminação. O público vai julgar de acordo com as atitudes. Power Campo Brasil.